Boa noite, estamos começando mais um Roda Viva, este programa é transmitido ao vivo pelas TVs educativas de Porto Alegre, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Bahia e Piauí, TV Cultura de Curitiba e TV Cultura do Pará. É ainda retransmitido pela TV Educativa do Ceará. O convidado do Roda Viva desta noite é a economista e professora Zélia Cardoso de Mello, assessora do candidato do PRN à Presidência da República, Fernando Collor de Mello. Você que está em casa assistindo ao programa e quiser fazer perguntas por telefone, pode chamar 252-6525, 252-6525, que a Xizuca e a Edna estarão anotando suas perguntas. Para entrevistar Zélia Cardoso de Mello esta noite no Roda Viva, nós convidamos os seguintes jornalistas. Jean Rocha, correspondente da BBC e do jornal Viguardia. José Antônio Severo, diretor do jornal Gazeta Mercantil. Luiz Roberto Serrano, editor de economia da revista Veja. Pedro Cafardo, editor de economia do jornal O Estado de São Paulo. Frederico Vasconcelos, editor do painel econômico do jornal Folha de São Paulo. Carlos Alberto Sardenberg, editor da coluna Informe Econômico do Jornal do Brasil. Stephen Cunnetz, analista de economia do Jornal da Cultura. E Aloysio Biondi, editor do jornal Diário do Comércio e Indústria. Na plateia, assistem ao programa Convidados da Produção. A economista e professora Zélia Cardoso de Mello é paulista, tem 36 anos. É formada na Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Durante a gestão do ministro Dilson Funaro, chefiava o setor do Tesouro Nacional, encarregado de coordenar a rolagem das dívidas de estados e municípios. Trabalha com o candidato Fernando Collor de Mello desde 1987 e vem colaborando na elaboração do programa econômico do candidato do PRN. Boa noite, professor. Boa noite. Uma das questões mais importantes, seguramente, que se tem discutido no Brasil hoje, em função das próprias eleições, é a crise econômica. Muitos candidatos, não digo os 22, mas a maioria dos 22, dos 21 candidatos que disputaram o primeiro turno, fizeram muitas promessas, abordaram muitas questões da crise econômica, mas poucos ou quase nenhum chegou a uma resposta ou uma proposta básica que envolve o seguinte. É possível sair dessa crise econômica sem dor? Ou seja, é possível resolver o problema econômico do Brasil sem uma recessão, sem problemas para todos? Bom, nós achamos que não é possível sair sem alguma dor, quer dizer, não é possível sair sem que haja alguns acertos na economia que são fundamentais. O nosso programa de governo, que tem sido debatido à exaustão desde o primeiro turno da campanha, ele coloca algumas reformas básicas que nós entendemos serem fundamentais para que se proceda o saneamento financeiro do Estado brasileiro. Esse saneamento financeiro é necessário, do nosso ponto de vista, para que se resolva essa crise econômica e é necessário também para que se aponte uma solução para o crescimento econômico. Nós entendemos que a imposição que se faz hoje para a sociedade brasileira é de recuperar o crescimento, voltar a crescer. Esse é o objetivo do nosso programa de governo, ainda que, num primeiro momento, o objetivo maior seja o combate à inflação. Agora, a senhora disse que, desculpe, Vizontor, só para complementar, a senhora disse que sem alguma dor será muito difícil ou impossível. Que dor seria essa? Ou seja, onde vai pesar esse... Olha, as reformas que nós estamos... Onde e em quem? As reformas que nós estamos propondo, elas têm endereço certo, digamos assim. O endereço certo é, por exemplo, na reforma fiscal, quando nós apontamos o combate à sonegação, o combate sem tréguas à sonegação e a revisão e a suspensão de todos os incentivos, subsídios da economia brasileira, que hoje, na verdade, acabam gerando bolsões de ineficiência no parque industrial brasileiro. Então, nesse sentido, a ineficiência do setor privado será combatida, a sonegação será combatida. Nós também propomos uma ampla reforma ministerial para que o Estado brasileiro, ele sirva as funções que nós julgamos serem fundamentais, que são as funções sociais. É preciso que o Estado tenha uma atuação que garanta o acesso à saúde, à educação, à habitação, aos transportes, à maioria da população que hoje não tem acesso. E, para isso, é preciso uma profunda reforma administrativa, que no nosso programa também está clara e que é uma reforma que vai implicar em extinção de órgãos, em redução de número de ministérios. Enfim, é toda uma reestruturação do aparelho de Estado, com vista também a se conseguir a maior eficiência do aparelho de Estado para esses objetivos. Nós propomos também uma reforma patrimonial que vai significar a revisão de todo o patrimônio da União, de forma que esse patrimônio, que não é só o patrimônio das empresas estatais, mas é o patrimônio dos ativos, dos terrenos, das terras da União, que hoje estão desocupadas ou indevidamente ocupadas ou alugadas por preços aviltantes, sirvam ao bem-estar, quer dizer, sirvam como alavancagem para o desenvolvimento. E, finalmente, a renegociação soberana da dívida externa. Nós entendemos que a renegociação da dívida deve ser tal que se adeque ao nosso crescimento econômico, não é mais possível que nós sacrifiquemos o nosso crescimento econômico em função desses acordos que vêm sendo feitos com relação à dívida externa. Falando, vamos falar de salário. Eu li nos jornais hoje, a senhora teria passado o fim de semana preparando uma proposta para o seu candidato apresentar no programa gratuito, que consistia em propor um mecanismo de como combater a inflação sem tirar o valor do salário real. Isso é possível? Olha, nós estamos trabalhando exatamente numa proposta que tem dois objetivos. Como eu falei, quer dizer, as nossas reformas, elas visam o combate à sonegação, o combate à especulação, o combate à ineficiência, tanto do setor público como do setor privado. E há uma grande preocupação, a preocupação fundamental de Fernando Collor é de que esse processo de ajuste não penalize, tal como fez até hoje, os assalariados. E, para isso, nós estamos trabalhando não só em pensar regras no processo de desindexação para que se garanta uma proteção ao salário, mas principalmente em políticas compensatórias de sustentação do consumo. Nós entendemos que isso é fundamental porque a população brasileira já vem sendo penalizada por todos os ajustes econômicos. Nós temos hoje indicadores sociais no Brasil que são vergonhosos se comparados a qualquer país, inclusive a países de desenvolvimento menor do que o nosso ou de desenvolvimento é muito parecido com o nosso. Nós temos indicadores no que se refere à mortalidade infantil, ao analfabetismo, enfim, às endemias muito graves. Então, a preocupação fundamental do candidato Fernando Collor é que qualquer processo de ajuste da economia não penalize mais ainda as classes de renda mais baixa ou de nenhuma renda da sociedade brasileira. A senhora falou sobre o programa econômico que corta subsídio, enxuga a máquina estatal. Isso significa algum desemprego, encarecimento do custo de vida. Agora, como o Jorge Scostegg perguntou, fez a primeira pergunta, isso não está explícito, não está claro no programa que os candidatos têm comunicado à população. Quando que o candidato Collor de Mello convocará a população brasileira para esse sacrifício, para esse trabalho comum de recuperação do Brasil? Olha, isso está... Desculpe, professora, desculpe, perdão. Só aproveitar a pergunta do Severo, que é uma preocupação também da telespectadora Margarida Pereira, aqui de São Paulo. Ela pergunta justamente, em março, abril, qual vai ser o sacrifício que o povo vai ter que enfrentar para combater a inflação? Olha, isso está explícito no nosso programa de governo. Quer dizer, o nosso programa de governo fala de todas essas reformas e deixa, quer dizer, deixa claro, coloca claramente quais são essas reformas e como vai se dar o processo de ajuste e qual é o objetivo. Eu acho que tem uma questão importante, até para ligar com a questão da telespectadora, que é o seguinte. No Brasil, durante todo esse tempo, tem-se privilegiado políticas de curto prazo, em detrimento de políticas de médio e longo prazo, que do nosso ponto de vista são fundamentais. E nessa tentativa de se resolver o problema a curto prazo, nós deixamos de tratar de questões fundamentais e temos hoje essa situação que se apresenta dos índices sociais a que eu me referi há pouco, dos estrangulamentos nas áreas, de áreas fundamentais, como energia, transportes e comunicações. Então, nós temos uma preocupação em nosso plano de governo de demonstrar claramente qual é o novo padrão de financiamento que precisa ser construído para esse novo período da economia brasileira. Quais são esses setores que são os que eu me referi, que estão explícitos no nosso programa de governo, que deverão sofrer uma adequação e uma reformulação para que seja possível empreender essa nova fase do crescimento econômico. É basicamente isso. E o que se pode esperar, a partir de março, abril, do ano que vem, na verdade, é o que já está sendo colocado no programa. Quer dizer, é a execução dessas reformas, é a execução desse conjunto de medidas que provocarão o saneamento financeiro do Estado. é uma condição fundamental para o combate à inflação, para a redução da incerteza e para a recuperação do crescimento. O senhor, eu quero ficar ainda nesse capítulo dos sacrifícios, porque o outro candidato finalista, o Lula, quando diz que os salários não serão mais sacrificados, e aí pergunta, bom, então, quem será sacrificado? Ele diz, são os banqueiros e os especuladores. Queria saber se, no seu plano, também banqueiros e especuladores sofrerão mais o ônus desse combate à inflação. Olha, nós entendemos que há hoje alguns nós que atrapalham o desenvolvimento econômico. Um desses nós é o nó financeiro. Na verdade, é a famosa armadilha financeira, a ciranda financeira, que acaba aprisionando os capitais privados dentro dessa armadilha, impedindo que eles sejam destinados à produção. Há uma discussão muito grande em relação a isso, sobre o que vai se fazer, por exemplo, em relação à dívida interna. Nós entendemos que o ponto fundamental, eu vou voltar a repetir, está no saneamento financeiro do Estado, está no desequilíbrio patrimonial e financeiro do Estado. A medida que houver um convencimento por parte dos agentes econômicos, por parte dos empresários, de que as medidas tomadas pelo governo darão um fim no déficit público, provocarão um reequilíbrio das contas públicas e, ao mesmo tempo, definirão um novo padrão de crescimento, nós entendemos que, a partir desse momento, então, poderá haver uma realocação dos recursos do, vamos dizer assim, do setor financeiro para o setor produtivo da economia e, a partir daí, reiniciar uma nova fase de crescimento. Mas é possível que o Estado de Estado não tenha entendido. Quanto tempo pode demorar esse momento? Três meses, seis meses? Sabe, professora, porque a senhora fala em política de longo prazo, mas o fato é que nós temos o quê? Com inflação de 41% agora, dezembro um pouquinho mais, janeiro um pouquinho mais, quer dizer, ganhando o candidato Fernando Collor, ele assume o governo, a inflação já passou de 50% ao mês, com toda certeza. Quer dizer, embora haja apoio de longo prazo, a senhora terá um incêndio ali, a curtíssimo prazo, né? Qual é a ideia para isso? Porque a política do atual ministro da Fazenda, a Meio Estado Nóbrega, é não fazer nada, Quer dizer, deixar a coisa chegar até março e passar para o candidato vencedor. E aí, bom, o candidato vencedor vai ter que fazer alguma coisa. Aí você vai ter uma política de uma inflação de 50% ao mês e uma situação insustentável. Olha, hoje nós entendemos que o problema da inflação, ele está ligado a esse desequilíbrio profundo do setor público e está ligado ao problema das expectativas. Os agentes econômicos não acreditam, hoje, nenhuma medida que o governo tome hoje convencerá os agentes econômicos de que está havendo alguma coisa efetiva, alguma ação efetiva para corrigir o desequilíbrio financeiro, patrimonial do setor público. Quando isso acontece, e por causa dos mecanismos de indexação, os agentes econômicos, como não estão convencidos de que alguma ação de política econômica vai resultar no fim da inflação ou vai resultar nesse reequilíbrio, eles não acreditam no fim da inflação, acreditam que a inflação vai continuar, vai aumentar. A partir daí, eles, na verdade, aqueles que têm poder de reajuste dos seus preços, o fazem, reajustam os seus preços e, no momento seguinte, na verdade, eles corroboram as suas expectativas. Na medida em que houver uma demonstração firme e efetiva do governo e que haja esse conjunto de medidas que mostram que haverá um reequilíbrio das contas públicas, medidas essas que vão ter prazos diferentes. A reforma administrativa, nós entendemos que poderemos fazer rapidamente, a reforma fiscal em alguns aspectos também poderíamos fazer rapidamente, em outros ela levará mais tempo, a reforma patrimonial, algumas partes delas também poderão ter um efeito rápido, outras demorarão mais, um processo de privatização, por exemplo, é um processo mais demorado, enfim. Elas têm períodos de maturação e de efetivação dos resultados que são períodos diferenciados. Porém, são reformas que estão claras, estão sendo anunciadas para a sociedade, estão sendo discutidas para a sociedade e a sociedade e os agentes econômicos, em particular, terão consciência disso e, à medida em que haja um convencimento de que essas reformas apontam na direção correta, nós acreditamos que isso tem um efeito brutal sob expectativas e, a partir daí, caminhando junto com o processo de desindexação negociada, nós poderemos, num período de seis meses, ter quedas expressivas na inflação. Quer dizer, nós entendemos que essa questão da reversão das expectativas é crucial. As experiências no Brasil e em outros países, aliás, têm provado isso. A faragem é mais uma atitude, uma providência de ordem psicológica do que prática para combater a inflação, logo no começo do governo? Não é psicológica, quer dizer, é efetiva. Quer dizer, o resultado, ele pode se dar em momentos diferentes. Agora, a providência efetiva, ela estará sendo tomada imediatamente, porque essas reformas são reformas claras que, como eu disse, vêm sendo discutidas e apresentadas à exaustão e elas serão apresentadas e efetivadas a partir do primeiro dia. Então, nesse sentido, não é psicológico, é efetiva, é concreto. Agora, os seus resultados é que terão, eles maturarão em períodos diferentes. O importante é que os agentes econômicos se convençam de que essas são as medidas necessárias, de que este é o caminho correto. Tudo isso adicionado a uma sinalização adequada para a economia, adicionado a regras claras para todos os agentes econômicos. Então, nesse sentido, não é psicológico, é concreto. Mas tem aqui um aspecto psicológico que eu acho que é muito importante. Eu acho que uma das deficiências da candidatura Collor foi exatamente a falta de um grupo amplo de assessores que emprestassem confiabilidade e credibilidade ao discurso do candidato. Nesse aspecto, então, eu acho que o papel da senhora concentra muito essa falta de notáveis que dessem esse tipo de aval. Agora, eu tenho sentido, nessa questão mesmo da expectativa psicológica, que houve uma mudança entre o seu discurso, ou então, entre a sua análise econômica e o discurso que a senhora tem feito, inclusive, em ordem de comunicação. No Globo, de sexta-feira, foi publicado a senhora afirmando que nenhum brasileiro vai morrer de fome no governo Collor de Mello e que não vai faltar comida na casa de nenhum brasileiro. Não tem nenhum dado, nenhum dado nesse estudo que autoriza esse tipo de declaração. Ou a senhora estaria blessando, ou então o jornal utilizou, indevidamente, algum tipo de análise sua. Qual é a resposta que a senhora dá para falar? A resposta é muito simples. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de me referir à primeira parte da sua colocação, que é a questão do aval. Na verdade, o aval ao programa do Fernando Collor de Mello foi dado pelas eleições, foi dado no primeiro turno pelo povo brasileiro. Falei do aval? Essa é, do nosso ponto de vista, a questão mais importante, a questão mais relevante. É o povo brasileiro que está avalizando o espírito, desse programa que está sendo apresentado. Em segundo lugar, não há nem blefe, nem mal-entendido do jornal O Globo. Eu falei isso porque, exatamente, nós estamos detalhando algumas medidas que, de fato, não estão aí e, principalmente, as medidas que serão tomadas imediatamente. Quer dizer, é o detalhe disso que está aí, evidentemente, porque as coisas acabam mudando e algumas coisas têm que ser inseridas. E, dentro desse ponto de vista, a recomendação clara do candidato é de que o combate à inflação seja acompanhado de políticas compensatórias, de políticas de sustentação do consumo. E é exatamente nesse programa que nós estamos trabalhando nesse momento. E é exatamente essa preocupação do candidato e o pedido que ele fez de que fossem estudadas medidas a serem tomadas para garantir que as classes mais penalizadas, as classes menos assistidas, não sofressem os efeitos do combate à inflação, é que nos fez trabalhar nesse detalhamento, que é esse detalhamento dessas políticas de sustentação. O detalhamento não vai poder fugir das metas básicas. Então, por exemplo, o total volume de crédito adicional que seria necessário para que esses objetivos sociais do programa sejam atingidos, eles chegam a 96 bilhões de dólares, muito próximo do que o Brasil tem que negociar da dívida externa, certo? Porque o fundo de todos sempre tem 10 bilhões. Ou seja, não tem detalhamento que altere esse quadro. É uma outra questão também. A senhora mesmo comenta, dentro da possibilidade ou não do choque, que a senhora descarta, alegando que o Brasil não tem o suficiente para distribuir para todos. São duas colocações que eliminam a declaração pública de que não vai soltar comida na casa do brasileiro. Absolutamente. E, inclusive, a outra meta, vamos supor, a meta da mortalidade infantil. A meta do programa seria cair de 60 para 40, seria mortalidade de 40 para mil crianças com menos de um ano de vida. Então, são 40 brasileiros que continuam morrendo. Por exemplo, existe uma afirmação que não tem muita fundamentação. independentemente do detalhamento ou não. Ela continua achando que a sua declaração não se sustenta. Ela se sustenta porque, exatamente, esse programa diz claramente de onde vem o dinheiro e para onde vai o dinheiro, está certo? Evidentemente, você tem um governo, a característica de qualquer governo é escolher prioridades. O governo não pode trabalhar com 10 prioridades. E a prioridade, uma das prioridades do próximo governo, se for o governo Fernando Collor de Mello, como nós acreditamos que será, vai ser utilizar esses recursos que advêm da reforma fiscal, da reforma patrimonial, da renegociação da dívida externa e da reforma administrativa, especificamente para as áreas de saúde, para a área de educação, para a alimentação, para a habitação de baixa renda. Esse programa claramente tem um programa que não há em nenhum outro, quer dizer, nós colocamos aí claramente subsídios para a habitação de baixa renda, porque nós entendemos que hoje, dadas as características de renda da maior parte da população brasileira, não é possível que essa população, parte dela, se encaixe em nenhum programa de financiamento. Então, nós colocamos aí uma proposta de subsídio explícito para a habitação de baixa renda. Este é um programa muito claro, com prioridades claras, disse de onde vem o dinheiro e para onde vai o dinheiro. Evidentemente que isso será colocado no orçamento, na lei de diretrizes orçamentárias, no programa plurianual e será aprovado pela sociedade através do... Pegando os anjos da dívida externa... Só um minutinho pela ordem, por favor, só para completar, Robert. O Stephen, eu até queria concluir. O Luís de Belém. É o seguinte, a senhora falou dos setores básicos, que estariam com o estrangulamento, energia elétrica, rodovia, transportes, né? E a senhora falou também que um dos objetivos do programa é a volta ao crescimento econômico. Ao mesmo tempo, se fala que o objetivo seria dar prioridade aos desassistidos até agora, né? E a pergunta realmente é, no sentido mais amplo, que prioridade real teria o programa econômico do Fernando Collor de Nelo? A gente vai insistir, está-se até discutindo se esses déficits são reais, os setores básicos e tal? Vai-se tentar o mesmo crescimento econômico nos últimos anos, e é esse crescimento econômico que diz que há estrangulamento nessas áreas. Ou se retoma, em parte, as teses do desenvolvimento mais autossustentado em cima de um mercado interno? A senhora falou em sustentação do consumo também. Qual é a prioridade, em resumo? A prioridade vão ser programas que vão manter a economia crescendo, mas ao mesmo tempo resolvendo o problema social, ou vai-se tentar também investir na infraestrutura? Porque aí também eu concordo com o Frederico que as coisas ficam contraditórias. Tem que haver prioridade. Se quiser fazer tudo, não vai fazer nada como aconteceu até agora. Exatamente por isso que nós temos uma proposta muito clara em relação à privatização. Exatamente por isso. Porque, para nós, a privatização não é uma discussão que passa pela questão ideológica. Nós entendemos que a privatização se impõe como uma questão pragmática. Ela é um imperativo de desenvolvimento. Ela é um imperativo exatamente porque nós entendemos que o Estado, os recursos orçamentários, devem ser alocados prioritariamente nas áreas sociais. E aí nos resta o problema da infraestrutura. Quer dizer, como fazer investimentos em transportes, em energia, em telecomunicações. E é por isso que nós falamos na privatização dos novos investimentos. Ou seja, trata-se de criar um novo padrão de crescimento para a economia brasileira. Até hoje, essas áreas foram prioridades, foram monopolizadas pelo setor público. O setor público entrou na frente investindo em transportes, energia e comunicações. Nós entendemos que a iniciativa privada poderá e deverá participar cada vez mais desses empreendimentos exatamente porque o Estado encontra-se incapacitado e o Estado tem que escolher. E do nosso ponto de vista, a escolha do Estado tem que ser na área social. Tem que ser fazer política social para a baixa renda. E a iniciativa privada, então, participará, aliada a outros mecanismos que constam no programa, para esses investimentos na área de infraestrutura. No seu programa de dívida externa, a proposta é de retirar o aval da União sobre parte da dívida, que é um ato unilateral de repúdio a uma parcela da dívida. E para os banqueiros que emprestaram mal, é até um aviso de que eles não vão receber nem 5% da dívida. Qual a sua opinião vai ser a reação desses banqueiros na corte americana, que é um ato unilateral de repúdio? E qual é a sua contra-ataque a esses bancos? Como é que vai sair a situação por aí? Olha, a questão da dívida externa, quer dizer, para nós é fundamental e está colocada desta maneira no programa. Quer dizer, não é mais possível que nós adequemos o nosso crescimento econômico aos pagamentos da dívida externa. Além disso, eu preciso, quer dizer, na verdade, hoje se criou essa figura do Brasil. Brasil é inviável, existe o risco soberano, o risco Brasil. E, na verdade, o que nós temos é uma, são situações diferentes dentro das diversas entidades devedoras do setor público brasileiro. Algumas emprestaram, quer dizer, receberam empréstimos que foram bem alocados, que geram recursos e outras não. Então, é preciso que isso comece a ficar claro, é preciso que essa diferenciação entre as várias situações fique clara. Nós acreditamos que uma proposta, essa proposta dentro de um plano de governo maior, um plano de governo que dê as diretrizes básicas, aliados ao processo de privatização e de conversão, propiciará que muitas dessas empresas, muitas entidades do setor público retomem seus investimentos. E, nesse sentido, nós achamos que poderá, inclusive, interessar aos credores. Mas não é isso que nos preocupa. O que nos preocupa é deixar claro que a dívida, tal como foi contratada, nos moldes como foi contratada, existindo irresponsabilidade de ambos os lados, em alguns casos, servindo aos interesses do mercado financeiro internacional, com toda a questão da política monetária internacional, que tem o seu reflexo nas taxas de juros, que acabaram encarecendo a nossa dívida, não nos interessa. Mas, ao mesmo tempo, nos interessa ter um projeto que permita que nós retomemos o fluxo de investimentos, que permita que nós nos integremos a essas modificações que estão ocorrendo hoje no cenário internacional. Então, desse ponto de vista, nós acreditamos que essa proposta, ela abre um espaço de negociação que hoje não existe. De fato, a descentralização da dívida com a consequente retirada do aval é um ato unilateral e soberano. Porém, nós entendemos que, como isso, na verdade, é acompanhado da abertura de um espaço de negociação, da abertura de um leque de opções para os credores, da abertura de um programa que vai incluir a conversão da dívida, a privatização de novos investimentos em áreas que poderão ser interessantes, nós acreditamos que, com isso, nós poderemos caminhar no sentido de tirar essa figura do risco soberano, passar a tratar do risco comercial, e alguns credores, alguns bancos que emprestaram bem, vão ter todo o interesse em resolver, em adequar os seus fluxos à capacidade de pagar o risco. Agora, você falou em negociar com soberania. Eu já vi esse filme antes, falar de negociar com soberania, depois sair para Nova York e negociar sempre a 10 mil quilômetros, longe do território nacional, longe de toda a imprensa, longe do povo brasileiro. Mas, na história da advogada. E ainda pagando. Quando os banqueiros vinham emprestar, eles vinham correndo emprestar aqui. E, à hora de negociar, todos os nossos ministros foram renegociar lá. Eu quero saber, se você vai renegociar em solo nacional, ou você também vai fazer compras em Nova York? Olha, o candidato Fernando Collor, inclusive, recentemente, quando nós apresentamos o programa de governo, ele colocou essa posição claramente, inclusive, se referindo à questão do aval, que soava mal aos ouvidos dele, essa questão, que é de um tribunal de Nova York que não vão gostar da retirada do aval. Então, é óbvio, e eu conheço a sua expressão, negociar em solo nacional, eu acho que é uma coisa correta. A questão principal, quer dizer, a soberania, ela não necessariamente é geográfica. Nós entendemos que é preciso que se recuperem, na verdade, alguns, uma postura básica em relação a toda essa questão da dívida externa. E a postura básica para nós é aquela que eu me referi no início, quer dizer, não podemos mais definir quanto vamos pagar da dívida e depois ver quanto nós vamos crescer. Nós queremos inverter o termo dessa equação, nós queremos saber quanto que nós queremos crescer e, a partir disso, adequar as diferentes situações a esse fato que é o nosso crescimento. Professor Zélia, apesar dessa sua posição de independência sobre a questão da dívida, eu tenho notado em contatos com embaixadas aqui, tipo embaixada inglesa, americana e países ricos, que a torcida realmente é para que Fernando Collor ganhe as eleições. E, normalmente, essa torcida do pessoal das embaixadas indica que, para eles, seja mais interessante que ganhe Fernando Collor. Então, eu gostaria de saber por que você acha que tem essa torcida, se a proposta da dívida, que é uma das questões que mais interessa, seja uma posição de soberania, de retirada de aval, que não deveria interessar a eles, afinal. Mas, olha, eu acho, eu entendo isso da seguinte maneira. A candidatura Fernando Collor, ela tem, como eu já falei aqui, um programa claro. E tem uma preocupação clara. Quer dizer, nós queremos recuperar a prosperidade. Quer dizer, nós estamos num sistema capitalista, nós vamos continuar num sistema capitalista e queremos que haja essa economia de mercado com distribuição de benefícios sociais. E queremos recuperar a prosperidade. Queremos, na verdade, que existam regras claras para os investimentos. Que o capital externo possa voltar a vir para o Brasil, a se dirigir para o Brasil, a medida em que se definirem regras de onde ele vai ganhar, como ele vai ganhar, quando ele vai ganhar. Então, eu acho que é essa sinalização que geram essa torcida pelo candidato Fernando Collor. E, ao mesmo tempo, a posição de independência, a posição de soberania, é uma posição de respeito. Quer dizer, nós, como também já disse o Fernando Collor na apresentação do programa, nós negociaremos a dívida externa, estaremos de um lado da mesa lutando, fazendo todos os nossos esforços para que o Brasil não seja sacrificado nisso e os banqueiros estarão do lado de lá da mesa fazendo a parte dele, fazendo todos os esforços para terem o menor prejuízo possível. Isso é negociação, é quando as duas partes se tratam com respeito e soberanamente. E, do nosso ponto de vista, isso é uma condição fundamental. Ao mesmo tempo, é fundamental que haja essa sinalização adequada para que se retome o investimento, porque é a única maneira de nós conseguirmos esse objetivo que nós temos, que é o objetivo de recuperação do crescimento econômico, que é condição para que nós consigamos atingir o outro objetivo, que é o combate à miséria. Se nós não recuperarmos o nosso crescimento econômico, nós não conseguiremos dar conta das nossas desigualdades sociais, das nossas desigualdades regionais. E, para isso, é preciso que os empresários voltem a investir. Professora, a senhora, em outras palavras, falou que vai fazer uma auditoria na dívida externa. Na medida em que vai ver a dívida que foi bem negociada ou mal negociada, significa analisar a dívida, cada uma das dívidas e ver o que aconteceu. Isso aí é a mesma coisa que diz o PT, por exemplo. Absolutamente. Absolutamente. Em primeiro lugar, a nossa auditoria é uma auditoria que será feita pelo mercado. À medida em que haja uma descentralização da dívida, o banqueiro que emprestou mal, ele vai estar interessado em descobrir por que que emprestou mal. Ele vai estar interessado em ele próprio promover essa auditoria. Não será uma auditoria feita pelo governo brasileiro, será uma auditoria feita pelo próprio mercado. Em segundo lugar, a proposta do PT diz o seguinte, nós paramos de pagar a dívida, vamos fazer uma auditoria e, bom, e daí eu não sei bem qual é a sequência, me parece que não tem sequência. A nossa proposta não, é clara. A nossa proposta é a seguinte, nós vamos adequar, oferecer um leque de opções, adequar isso às nossas necessidades, ao fluxo de pagamentos e haverá, paralelamente, uma auditoria que será feita pelo mercado. Nós não esperaremos uma auditoria de mercado ou uma auditoria para resolver o problema da dívida. Diga-me, professora, digamos que um banco qualquer emprestou dinheiro para a Prefeitura de Mombassa. A Prefeitura de Mombassa não consegue... Mas o Andrade vai pagar. Não consegue dólares para pagar, azar do banco. Ele emprestou mal, mas o governo também deu um aval. Então, o governo deu um aval. Esse aval que a senhora está retirando. É, está retirando. E eles vão ter que encontrar a solução. O governo avalizou mal também. Hã? O governo avalizou mal também, tem que ser penalizado. Eles não podem retirar o aval dele e sair de campo? Não, eles vão encontrar uma solução. Quer dizer, esse é um exemplo extremo. Eu posso dar outro exemplo extremo, que é o da Petrobras. A Petrobras está aí, tem projetos de investimento, precisa investir em tecnologia, precisa desenvolver toda a tecnologia para perfuração em águas profundos e tudo isso. Quer dizer, há interesse a uma empresa rentável que vem sido penalizada pela política de retenção de tarifas, tem toda a condição de pagar. Então, são exemplos extremos. Os credores, eles vão se adequar a esses vários cenários e vão adaptar. Porque o Citibank emprestou para a Prefeitura de Mombassa e emprestou para a Petrobras também. Professor, eu queria colocar uma questão bem mais ampla. É o seguinte, a gente está falando que, com negociação soberana, resolveram pagar direitinho, haveria novas oportunidades para investimento estrangeiro aqui e a gente retomaria o crescimento. Talvez, a senhora insinua, sugere, talvez até com participação nas estatais, etc. Eu queria colocar uma questão concreta deste mês. O México fez tudo isso desde 82. A senhora sabe que ele vendeu mais de 300 estatais, abriu vários setores da economia, tudo que era fechado foi aberto, o mercado foi completamente aberto. A senhora sabe que o México fez um falso acordo com os banqueiros, que a imprensa aqui saldou como um grande acordo, era uma carta de intenções. E a senhora sabe que agora, este mês, só 7% dos bancos se dispuseram a emprestar dinheiro novo para o México. O México fez tudo que o FMI e os credores pediram. Certo? E a senhora sabe também que, se estudar os fluxos de capital, o Japão está aplicando nos Estados Unidos e na Ásia, os Estados Unidos estão aplicando na Europa. Todas as estatísticas mostram que a América Latina e o Brasil não interessam à mínima, neste momento, a não ser para fazer ótimos negócios de conversão da dívida, a não ser para fazer as brincadeiras que tem feito aqui no Brasil. Então, será que um programa econômico que acredita que a renegociação da dívida vai abrir o caminho para o crescimento, para a volta do investimento estrangeiro, não está ignorando toda a realidade internacional? Os países ricos não estão investindo nos países devedores. Os bancos emprestaram no primeiro semestre 95% foi para os próprios países ricos. E está aí o acordo do México, que foi saudado como um exemplo para o Brasil. E agora a gente tem que só 7% dos bancos vão emprestar uma ninharia ao México. Será que nós não estamos partindo de um planejamento econômico que está acreditando na realidade internacional que não existe? Só para complementar, um banqueiro me dizia, um banqueiro bem radicado com ligações internacionais, dizia, se o próximo presidente fizer tudo certo, porque é difícil um presidente fizer tudo certo, dependendo do ângulo de quem vê, demorar ainda uns 5 anos para o capital internacional começar a voltar para o Brasil. É dizer, se isso fizer tudo certo, tudo certo da ótica deles, é claro. O Galbraith não disse isso, ele disse que a memória deles é muito curta, eles esquecem rapidamente. Pode fazer. E para completar, quando a senhora fala em privatização na margem, a senhora pensa, por exemplo, em companhias privadas, inclusive estrangeiras, fazendo rede de telefone, por exemplo, estrada. Bom, então, só voltando um pouquinho, quer dizer, eu acho, e realmente nós trabalhamos com essa hipótese, acreditamos nisso, tem que fazer a pergunta seguinte, por que o capital externo não vem para cá hoje? Então, na verdade, hoje, nós temos uma situação tal de instabilidade, uma situação tal de desorganização, que não é possível que o capital venha. Então, a primeira questão é essa arrumação, essa arrumação da casa, dar uma sinalização correta, é ter estabilidade econômica. Depois, as oportunidades, o Brasil tem um parque industrial muito diversificado e existe aqui, quer dizer, oportunidades de investimento que eu acho que vão interessar. Quando nós fizemos a viagem, eu fiz a viagem com o Fernando Collor para a Europa, em junho, nós percebemos isso, quer dizer, na Europa está havendo essa reordenação na comunidade econômica europeia e, na verdade, existem países como a Itália, e os recentes acordos assinados com o Brasil indicam isso, onde há o interesse de empresas de se dirigirem ao Brasil, e aí até numa forma muito mais adequada para nós, que é de que esses investimentos venham realmente como capital produtivo e não como capital de empréstimos. Então, na verdade, eu acho que essas duas coisas, de um lado, a estabilidade econômica, a sinalização correta, a recuperação da economia aliada às oportunidades que o Brasil apresenta, quer dizer, ao que o Brasil representa, eu acho que poderão gerar um tratamento diferente do que acontece em relação ao México. E para ver a questão da privatização, quer dizer, quando nós falamos de privatização na margem, nós acoplamos isso a um processo de... ou a um processo, quer dizer, nós estamos trabalhando numa lei de concessão para definir como é que os capitais privados entrarão nessa privatização em todas as áreas, e respeitando as regras que estão na Constituição, haverá a possibilidade de entrar tanto capital nacional como capital externo, respeitando, enfim, as regras que existem e adequando os mecanismos de financiamento existentes. Bom, professora, nós vamos precisar fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida com essa questão e outras questões que os telespectadores estão levantando, há várias perguntas aqui, e nós voltamos então em seguida com o Roda Viva, entrevistando hoje a professora Zélia Cardoso de Mello, assessora econômica do candidato do PRN, Fernando Collor de Mello. Até já. Voltamos com o Roda Viva, que hoje está entrevistando a professora e economista Zélia Cardoso de Mello, assessora do candidato do PRN, Fernando Collor de Mello. Professora, três telespectadores, o Cláudio Canizares, de Itanabi, Maria Luíza Passione, de Santo André, aqui em São Paulo, e o Laércio Gonçalves, de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, eles perguntam à senhora como é essa questão da privatização e especificamente o que vai acontecer em relação ao Banco do Brasil. Os três querem saber, estão preocupados com o Banco do Brasil, se ele vai ser privatizado, enfim, que providências do governo. Não, o Banco do Brasil é uma das melhores instituições que nós temos e, na verdade, tal como outras empresas do setor público, vêm sendo penalizadas pela própria política do governo. O Banco do Brasil não entra nos nossos programas de privatização. O programa de privatização nosso é dividido em três partes. A primeira parte é a seguinte, são aquelas empresas que um dia foram privadas, passaram ao controle do setor público para impedir que elas fossem à falência. Na verdade, houve aí uma socialização dos prejuízos. E nós entendemos que não há necessidade nenhuma de essas empresas continuarem em poder do setor público. Elas acabam constituindo um ônus para o governo, ônus esse que impede o governo de fazer programas sociais. Então, esse processo tem que ser acelerado. Um outro ponto é a privatização de empresas estatais, quer dizer, empresas que já nasceram estatais, genuinamente públicas. Nesse sentido, é preciso fazer uma revisão e ver quais são aqueles setores em que não há mais necessidade do setor público continuar aparecendo como controlador e essas empresas poderão ser privatizadas. Mais uma vez, o objetivo é sempre claro. Quer dizer, isso é fundamental que se entenda no nosso programa de privatização. Como eu falei há pouco, nosso programa de privatização não é a privatização pela privatização, mas é a privatização como uma forma de gerar recursos, como uma forma de fazer com que o Estado possa atuar de uma maneira mais eficiente nas áreas sociais, possa, de fato, priorizar as áreas sociais. E, finalmente, é esse processo que eu vinha me referindo agora há pouco da privatização dos novos investimentos, áreas até então monopolizadas pelo setor público que deverão contar gradativamente com recursos do setor privado. Bom, essa pergunta também sobre a privatização em si foi feita pelo Marcelo Zeibel, aqui de São Paulo, do Jardim Paulista. Mas eu queria voltar à pergunta do Banco do Brasil, quer dizer, o que vai acontecer com o Banco do Brasil? Até porque esses três telespectadores fizeram a pergunta, aparentemente, a favor do Banco do Brasil, mas o José Heleno Bonfim Andrade, de Itaubaté, aqui em São Paulo, pergunta como o governo Collor pretende enfrentar esse corporativismo e o marajaísmo do tipo Banco do Brasil. E Banco Central, também, ele fala. Eu vou, na verdade, repetir. O Banco do Brasil, assim como o BNDES, assim como a Caixa Econômica, são instrumentos financeiros do governo central que servem para atender determinados objetivos. O BNDES, por exemplo, foi um instrumento poderosíssimo na nossa industrialização. A Caixa Econômica foi um instrumento poderosíssimo para a atuação na área social. O Banco do Brasil foi um instrumento poderosíssimo para todo o crédito rural, crédito agrícola. Então, é nosso objetivo recuperar essas instituições, saneá-las no bom sentido, quer dizer, fazer com que os funcionários dessas instituições voltem a sentir que estão trabalhando em prol do desenvolvimento do país, que estão trabalhando num projeto de crescimento. Agora, a senhora acha que é a marajás do Banco do Brasil? Olha, a questão dos marajás é uma questão ampla. Há marajás, provavelmente, no Banco do Brasil, há marajás em outras áreas do funcionalismo público. E é por isso que nós temos uma proposta específica de reforma administrativa que pretende fazer uma revisão profunda de cargos e salários. Por que uma revisão profunda? Porque as iniquidades, as desigualdades são muito grandes. Há pessoas que trabalham muito e ganham pouco, há pessoas que trabalham pouco e ganham muito, enfim, há pessoas que exercem a mesma função e recebem salários diferentes, enfim, há de tudo. A administração pública no Brasil era um exemplo. Até 10, 15 anos atrás, a administração pública era um exemplo. Era uma administração pública comparável à dos países desenvolvidos. O que aconteceu nesses anos? Houve uma deterioração da administração pública, uma deterioração dos serviços públicos. Então, é preciso fazer... A nossa reforma administrativa, ela tem esse objetivo. Ela tem o objetivo de recuperar o Estado, de recuperar o Estado, para que ele faça com eficiência as suas funções. O discurso não bate com os números. Deixa eu colocar uma coisa. O programa do governo prevê que, com a privatização, seriam gerados recursos de 18 bilhões de dólares. Ou seja, 18 bilhões de dólares, para uma expectativa de recursos adicionais, só para a área social, de 94 bilhões. Então, eu acho que não existe uma proporção adequada entre a valorização que se dá à privatização e o retorno que ela vai gerar. É 18 para 92, num total de recursos adicionais, só para a área social. É, a gente sempre pode brincar com os números, né? Nós temos visto, aliás, ultimamente, essa brincadeira com os números. Quer dizer, na verdade, aí tem 94 bilhões de fontes e 94 bilhões de usos. Tá certo? As fontes são as fontes que estão corredas aí. É, reforma patrimonial, reforma fiscal, reforma administrativa e renegociação da dívida. As quatro somadas dão 94. Uma parte delas é a privatização. Mas o discurso, o discurso dá uma ênfase aos recursos da privatização num grau muito maior do que essa proporção. Não, absolutamente, o discurso dá uma ênfase à privatização tal como ela deve ser encarada. Ela deve ser encarada como uma forma de dar um novo padrão de crescimento e uma forma de desviar recursos de uma área para uma área social. É assim que ela deve ser encarada. Com 10 bilhões de dólares. Ah. Certo. O senhor, eu acho que o telespectador perguntou sobre o Banco do Brasil. Ele quer saber se vão mandar o funcionário público embora ou não. Acho que esse tipo de pergunta que eles estão fazendo. Olha, essa pergunta eu não posso responder agora porque nós estamos exatamente trabalhando nisso. Quer dizer, nós estamos fazendo um detalhamento, procedendo ao estudo das diversas áreas. E essa pergunta só poderá ser respondida à medida que o governo começar, está certo? Quer dizer, o que importa agora é saber qual é a direção. Quer dizer, o funcionário do Banco do Brasil, ele tem que saber que o seu trabalho será valorizado. Não só o do Banco do Brasil, o funcionário de qualquer estatal que trabalhe direito, o seu trabalho será valorizado. Porque nós temos como princípio isso, a valorização do trabalho. O trabalho tem que ser valorizado, tem que haver uma remuneração justa. Eu estava falando agora há pouco, fui interrompida. A administração pública no Brasil, ela sofreu um processo de deterioração, processo ex-deterioração que tem diversas raízes. Mas nós entendemos que é fundamental recuperar a administração pública no seu melhor sentido. Por muitos anos no Brasil, os melhores quadros, as melhores contribuições vieram da administração pública, vieram do Ministério das Relações Exteriores, vieram do BNDES, vieram do Banco do Brasil. O que houve nesses anos foi uma deterioração. Nós precisamos recuperar. Agora, como eu falei, isso poderá implicar em casos diferentes, em adequações, em demissões. Mas o importante é a direção. Qual é a direção? É preciso acabar com as desigualdades que existem, é preciso que o trabalho seja remunerado, é preciso que o trabalho seja, de fato, um trabalho para servir ao público, porque o funcionário está ali para servir ao público, e não para se servir. Então, é preciso haver uma mudança cultural, uma mudança de comportamento. Esse é o nosso objetivo. Só mais um, o pessoal do Banco do Brasil está atento, tinha mais uma pergunta aqui, com o José Carlos Bauru, mas já está respondido. Agora, o José Antônio Severo, por favor, tem uma pergunta para a senhora. Bem, eu imagino que assim que o governo Collor tomar posse, ele procurará, deverá propor uma trégua ao país, pelo menos na questão da inflação, vamos segurar um pouco, deverá ter algum tipo de congelamento, talvez formal ou não, algum acerto entre empresários e trabalhadores, para que se possa iniciar algum programa econômico. E aí, nesse caso, vem então a proposta de negociação, ou seja, como o governo iria arbitrar as perdas que necessariamente alguns setores terão que ter, para que o país possa se rearrumar. Eu queria lhe perguntar, então, sobre esse pacto, a palavra gasta, mas que ainda é a palavra mais correta para expressar esse tipo de negociação, como que esse governo pretende conduzir e armar, já no curto prazo, assim que tomar posse, esse tipo de trabalho. Eu gostaria de pegar carona, as três tentativas de tirar a inflação inicial fracassaram. Então, eu queria saber algo de novo da sua parte, quer dizer, por que elas fracassaram, um diagnóstico e o que poderia ser mudado. Olha, o que tem de novo nessa proposta, na verdade, é o fato de que vai ser um novo governo, um governo legitimado pelas urnas, um governo com credibilidade. Isso é a grande novidade. Quer dizer, nós ficamos nesses anos todos procurando fórmulas mágicas e só conseguimos ter cada vez mais uma deterioração da nossa economia, da nossa sociedade, dos nossos valores. E nós entendemos que nesse período que vai começar agora, o início de um novo governo, uma nova fase na vida brasileira, ela vai ser marcada pela necessidade de um grande entendimento. Quer dizer, de fato, a palavra pacto é desgastada, mas nós precisaremos de um grande entendimento. Quer dizer, o próximo governo, ele vai ser eleito com a maioria dos votos, tendo discutido o seu programa durante todo esse período. Esse programa, então, portanto, vai ser de conhecimento da sociedade e, ao ser eleito, ele terá sido legitimado, terá sido endossado pela sociedade. Nessas condições, esse presidente terá todas as condições para fazer esse amplo entendimento. Fernando Collor tem dito em várias oportunidades que a tarefa que se apresenta, isso, inclusive, está colocado aí nesse trabalho, nas suas diretrizes de governo, a tarefa que se apresenta para a economia brasileira nesse novo período não é uma tarefa de poucas pessoas. Ela precisa, de fato, desse amplo entendimento, um amplo entendimento que só vai poder ser feito nessas condições de legitimidade. Quer dizer, uma das razões pelas quais os pactos falham no atual governo é porque não há confiança, não há credibilidade, não há legitimidade. Esse governo esteve para começar a governar quantas vezes, quantas vezes nós escutamos um discurso, não, agora nós vamos, agora nós vamos. Então, isso vai, na verdade, vai desgastando e torna o governo, tornou o governo incapaz de estabelecer essa boa relação com a sociedade, essa relação que permitisse efetivamente, a partir de um amplo entendimento, implementar um programa com começo, meio e fim, como esse que nós estamos apresentando. A Jair Rocha, por favor, depois do Sardenberg. Professora Zélia, todos os países que se modernizaram depois da Segunda Guerra Mundial fizeram antes uma reforma agrária. Qual é a proposta de Fernando Collor para a reforma agrária? A senhora falou, quando estava falando da reforma patrimonial, falou de se desfazer de terras não ocupadas. Quais seriam essas terras? São terras devolutas? Não seriam usadas para a reforma agrária? Poderiam ser, quer dizer, nós colocamos no nosso programa de governo, eu vou então responder as duas questões, quer dizer, na verdade, a reforma patrimonial, ela tem um lado, que é o lado da privatização, que eu já tentei explicar, e o outro lado é o lado do patrimônio da União, quer dizer, a União é proprietária, como eu falei, de terras, de terrenos, imóveis, rurais e urbanos, e é preciso que se proceda a um plano de identificação desse imóvel. A primeira coisa é saber o que temos, aonde está e em que condições. E, após isso, fazer um plano de utilização desses imóveis. Esses imóveis, eles poderão ser vendidos, ser alugados, ser utilizados para assentamento, ou ser utilizados para construção de hospitais, ou para construção de escolas, enfim, uma infinidade de usos, mas todos os usos que deverão servir ao desenvolvimento. A questão da reforma agrária está clara no nosso programa de governo, nós entendemos que a reestruturação fundiária é importante, principalmente do ponto de vista social, é preciso acabar com a violência no campo, e nós temos uma proposta específica, nós entendemos que existe um instrumento, que é o Imposto Territorial Rural, o ITR, que deve ser usado de maneira extremamente progressiva, de forma a desestimular aquelas propriedades que são mantidas por razões meramente especulativas. Essa é a nossa posição. Sardembele, por favor. Já que essa questão de Marajai, do Banco do Brasil, parece da Ibope, eu queria colocar de outro modo. Os salários do Banco do Brasil, dos funcionários do Banco do Brasil, são notoriamente maiores do que os salários pagos pelos bancos privados. Em sua opinião, os funcionários do Banco do Brasil ganham de mais, ou os bancários dos bancos privados é que ganham menos, ganham pouco? Olha, existe aí uma série de diferenças em relação aos funcionários, enfim, do banco, ou em geral do setor público e do setor privado, porque, você inclusive sabe disso, quer dizer, existe uma série de adicionais que vão sendo criados e vão sendo incorporados aos salários e tudo isso, e que geram essa situação diferente. Agora, o fato é o seguinte, é que nas condições em que cada empresa opera, ela tem que se adequar e tem que ser rentável. Então, à medida em que nós promovermos o plano de estabilização, à medida que o Banco do Brasil for utilizado como um instrumento poderoso de financiamento, o Banco do Brasil deverá adequar também as suas, quer dizer, a própria administração do Brasil, do Banco do Brasil, vai adequar os, enfim, os salários dos seus funcionários, a sua administração, as necessidades, quer dizer, assim como os bancos privados o fizeram e o fazem, normalmente, quer dizer, e a partir daí eles vão ter rentabilidades diferentes. Isso é uma questão que concerne a administração do Banco do Brasil. Pedro Cafardo, por favor. Sra. Nazela, está no programa do PRN a promessa de que o salário mínimo será triplicado nos cinco anos de governo, caso o candidato Collor seja eleito. Gostaria de saber como é que o partido, a senhora, como é que pretende fazer essa mágica? Por decreto, talvez? Não, não é por decreto, quer dizer, dentro do programa também está uma proposta que aponta para o crescimento econômico, que supõe hipóteses para o crescimento econômico e que supõe uma política salarial. A política salarial que está colocada dentro do nosso programa, ela parte do princípio de que hoje você tem no Brasil uma inteligenidade muito grande dos diferentes segmentos das classes trabalhadoras e que não é possível que você deixe a livre negociação, porque o poder de negociação é bastante diferente entre essas classes. Então, é preciso que o Estado garanta algum piso mínimo, é preciso que o Estado garanta, do nosso ponto de vista, a remuneração, a capacidade efetiva, a capacidade real de compra. Então, a política salarial do novo governo, quer dizer, do governo Fernando Collor, vai ser uma política salarial que visa garantir a capacidade real de compra dos salários e, a partir daí, os adicionais serão objeto de livre negociação. Então, não é mágico, é uma política salarial, está colocada no programa, ela é compatível com os nossos objetivos de crescimento econômico, com as nossas metas, com o que nós entendemos que vai ser o comportamento da economia, porque nós entendemos, na verdade, que hoje o Brasil, ele se encontra à beira de uma nova fase de crescimento. Essa é a questão, quer dizer, é preciso que seja dada as condições para que as várias forças que hoje estão sendo amarradas por alguns nós que nós temos na economia se libertem e promovam esse crescimento. Então, é dentro dessas hipóteses que nós consideramos esse comportamento do salário. Professora, duas questões bastante específicas dos telespectadores. O senhor Tabajara, do Taboão da Serra, e o Jorge Vasilas, de São Bernardo do Campo, estão preocupados com a questão do ensino e perguntam o que o governo Collor de Mello, se eleito o Fernando Collor de Mello, pretende fazer em relação às famigeradas mensalidades escolares. E o Fernando Cipriano, de São José dos Campos, pergunta qual a política será adotada com relação ao desconto do imposto de renda na fonte. Se a senhora acha que hoje o brasileiro paga muito ou pouco o imposto de renda na fonte. Bom, eu vou começar pela última. A questão do imposto de renda, ela está ligada ao que nós falávamos no começo de reforma fiscal. O que acontece hoje no Brasil é que você tem uma falta de justiça fiscal, no sentido de que os assalariados, como são descontados no seu olerite, no seu contra-cheque, não tem condições nenhuma, não tem nenhuma condição de sonegar. Eles, eles, é o segmento que não tem nenhuma possibilidade de sonegar. Enquanto isso, nós temos uma série de outros segmentos que encontram muitos artifícios para sonegar impostos. Nós entendemos, e sempre dizemos isso, que se a nossa reforma fiscal, ela tem o objetivo do combate à sonegação, porque o que acontece hoje é que quando se pensa em reforma fiscal, em reforma tributária, como o único que não sonega, o que é mais fácil, acaba sendo o assalariado, toda a reforma fiscal acaba sempre caindo em cima do assalariado. Nós não queremos isso. Mas a senhora acha que o assalariado paga muito pouco o imposto de renda? Depende do assalariado. Em geral? Não, na verdade é o seguinte, hoje, pois é, hoje existem duas alíquotas e nós entendemos que essas alíquotas, elas deveriam ser mais progressivas, elas deveriam ser diferenciadas. Mas só para acabar o meu raciocínio anterior, Então, a nossa intenção é de que haja efetivamente um combate à sonegação e a revisão de incentivos, de subsídios, como forma de recuperar a carga tributária do Estado, para que o Estado não vá com tanta sede ao bolso dos assalariados, como tem feito. Nós dizemos sempre que se cada um pagar, se todos pagarem, cada um poderá pagar menos. Em relação à questão do ensino, quer dizer, nós temos uma proposta de educação no nosso programa, onde nós entendemos que o objetivo fundamental de ação do próximo governo deve ser a universalização do ensino básico e a alfabetização. Hoje, no Brasil, nós temos quase 30 milhões de analfabetos, isso é um índice absolutamente terrível, um índice vergonhoso, isso significa quase um quarto da população que não sabe ler, não sabe escrever, e que por isso acaba também não tendo acesso à informação, não tendo acesso a uma série de coisas que, na verdade, qualificam e dão esse sentido de cidadania. Então, essa é a nossa prioridade. E a prioridade também é ter uma política, que aí tem que ser uma política complementar com estados e municípios, porque hoje é de ação, é da esfera do governo federal, muito pouco em educação. A maioria, a maior parte da ação do governo federal é na área das universidades, porque hoje já há uma grande municipalização e uma grande estadualização do ensino. Mas nós entendemos que o governo federal deve ter uma ação complementar com vistas a gerar, a evitar algumas distorções que, do nosso ponto de vista, não são boas, quer dizer, são perniciosas. Então, eu vou dar um exemplo me referindo às mensalidades escolares. Há alguns anos atrás, há 15, 20 anos atrás, a escola pública, a escola pública primária e secundária, era uma escola muito boa, era um exemplo, enfim, você ia para a escola pública e tinha um ensino muito bom, da melhor qualidade, depois ia para a universidade. Nesses anos, houve uma deterioração da escola pública e hoje acaba acontecendo um processo extremamente perverso na sociedade brasileira. Aqueles que podem pagar, fazem o primário e o secundário em escolas particulares e depois vão para a universidade e não pagam. Aqueles que não podem pagar, eles vão para a escola pública, têm um péssimo ensino e depois eles acabam indo para a universidade privada e têm que pagar, porque não conseguem, porque não tiveram uma formação razoável ir para a escola, para a universidade pública. Essa, evidentemente, é uma distorção e, como eu falei, a nossa prioridade vai ser, a prioridade do governo Collor vai ser na área da universalização do ensino básico e, em caráter complementar, com uma atuação coerente e consistente com estados e municípios, de forma a acabar com essas distorções. Agora, a senhora, eu queria só dizer um pouquinho, só desculpe, Serrano, eu já passo a você. A preocupação do telespectador é o seguinte, o grande problema que existe, que tem existido nos últimos anos, é que as escolas privadas sobem o preço das suas mensalidades, como querem, com liberdade vigiada ou não. Quando há liberdade vigiada, ninguém vigia. Quando não há liberdade vigiada, estabelece-se um índice e eles não cumprem. Então, voltando à preocupação do Sardenberg, do Aloysio e de algumas pessoas aqui, eu pergunto à senhora que ação imediata haverá em relação a isso, ou seja, março, abril, maio, inflação de 50% e as escolas reajustando as suas prestações como quiserem. Como o governo pretende enfrentar esse tipo de problema? Eu acrescentaria uma observação que, em todo documento, na parte da questão de saúde, previdência privada, educação, ele é muito pouco crítico com as distorções da atuação privada nesses setores. Ele é muito pouco crítico. dificilmente a senhora vai encontrar um empresário da área que deixe de gostar desse problema. Bom, o objetivo do documento, mais do que fazer críticas, é apresentar soluções. Para o primeiro turno. E nós estamos trabalhando, eu já reiterei isso algumas vezes, nós temos a nossa política de combate à inflação, ela tem três componentes. Ela tem o componente dessas reformas estruturais, ela tem o componente da reversão de expectativas, que nós acreditamos que vá se dar, e ela tem o componente do entendimento, quer dizer, da criação e do aprimoramento desses fóruns que já existem, dessas câmaras setoriais para discussão dos preços, que nós acreditamos que, como eu já falei aqui, um governo com legitimidade, com credibilidade, que tenha sido eleito e que tenha tido o seu programa de governo endossado pela população, vai ter condições de administrar e a questão das mensalidades escolares será discutida em um desses fóruns. Jean Rocha, por favor. Bem, a senhora está dando uma espécie de aula sobre o programa de governo de Fernando Colla, então é tudo muito bonito, até progressista, mas eu acho que é muito teórico, porque a gente, todo mundo sabe que o Fernando Colla é apoiado pelos partidos mais conservadores, pelos congressistas, que afinal até agora não mostram nenhum interesse em baixar, em aumentar salários, em reduzir índice de mortalidade infantil, de distribuir terras, etc. Esses são os congressistas e partidos que estão apoiando o Fernando Colla. E o novo presidente precisa do Congresso para fazer passar todas essas reformas. Como é que vocês pretendem fazer isso? Conciliar esse programa bonito até com o lado prático que é de passar no Congresso? Olha, o lado prático é o seguinte, e isso também o candidato já tem falado, já tem reiterado várias vezes. Todas as pessoas, todas as forças que se agregaram à campanha, elas se agregaram conscientes desse programa, elas se agregaram conhecedoras desse programa e, portanto, se o fizeram, elas endossam esse programa. A candidatura Collor não tem mais conservadores do que o PSDB tinha ou do que o PMDB tem. Na verdade, nós temos, nos vários partidos, diferentes forças que trabalham e estabelecem direções diferentes. A questão é saber qual é a força hegemônica. A força hegemônica, no caso da candidatura Collor, são as ideias do candidato Fernando Collor. O candidato Fernando Collor é um candidato comprometido com o crescimento econômico e com um crescimento econômico, não com qualquer crescimento econômico, com um crescimento econômico com o conteúdo social. Esse é o seu compromisso. As forças que se agregam a ele têm absoluta consciência disso e, se o fazem, estão se agregando a esse compromisso também. Serrano, por favor. Ana, a minha questão era em relativa à questão da educação ainda. Era a questão do... Você estava falando de se articular com estados e municípios para a questão da... Como é que é isso? Porque o governo federal não tem nada a ver com a educação do primário, nem com a educação do... O que é que quer dizer articular? Pegar um governo do PMDB, passar recursos, não pode fazer isso? Na prática, como é que isso acontece? O governo federal só pode atuar no nível da universidade. Pois é, hoje, quer dizer, é exatamente o que eu falava, hoje a ação do governo é basicamente na universidade, assim como em habitação o governo atua muito pouco. Nós, exatamente isso, também está dentro da reforma fiscal e também está dentro da reforma administrativa. Nós entendemos que um dos problemas que existem hoje é exatamente que há uma desarticulação muito grande entre as várias esferas de governo. Quer dizer, há uma desordenação, uma descoordenação entre, dentro do governo, porque hoje há vários órgãos fazendo a mesma coisa ou em atividades superpostas, e há uma descoordenação entre as várias esferas do governo, entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Mas isso aí só não tende a piorar na medida que cada um pode ser de um partido, um de oposição, outro de situação, um é PMDB, outro é PSDB, outro é PT? Não, porque nós acreditamos que os interesses da população têm que se sobrepor a isso, não é? Os interesses da população, da população local, que tem lá necessidades de habitação, necessidades de educação, têm que sobrepor a esses interesses, não é? Nós estamos aqui falando, na verdade, do Brasil, falando de um Brasil que apresenta inúmeros problemas, inúmeras deficiências, inúmeras desigualdades. Se questões partidárias forem impedir que nós caminhemos na direção da construção de um Brasil melhor, nós estamos com muita dificuldade. Elas impedem até quase a aliança para o segundo turno? Hã? Elas impedem até quase a aliança para o segundo turno, quanto mais um partido fazer chover na horta do outro, né? A história mostra que não é assim, né? Eu acho que não é uma questão de fazer chover na horta, é uma questão de que eu acho que a sociedade brasileira, e na verdade isso deverá se disseminar para as elites brasileiras, elas têm que ter a consciência e realizar de que é preciso mudar. As eleições mostraram isso, quer dizer, as eleições dão uma demonstração clara de que é preciso mudar, de que há um cansaço muito grande da velha prática política, de há um cansaço muito grande e uma necessidade de renovação, né? E nós acreditamos, e eu não tenho dúvida que do ponto de vista, sendo o novo governo, o governo Fernando Collor de Mello, haverá isso sem dúvida, haverá uma nova postura, uma nova prática política, que é o que ele tem falado sempre, quer dizer, as negociações não se darão por interesses subalternos, mas sempre se darão no interesse da população, isso tem que se sobrepor à sua parte. Luísio Biondi, por favor, tem uma pergunta, depois o Severo. Professor Azera, dá licença que eu fui só pular de uma vez. É o seguinte, acho que estamos jogando muito no terreno das expectativas, né? Então eu pediria para a senhora explicar, por exemplo, o que está acontecendo na Argentina, que a especulação voltou ao mercado do dólar, certo? E se isso acontecesse no Brasil, quer dizer, me parece que a situação lá era um pouco diferente daqui. Se não houver esse apoio empresarial, né, em que o candidato Fernando Collor está confiando que vai existir, vai mudar o país, quer dizer, se não houver a reversão de expectativa em relação ao combate à inflação, porque até agora nós estamos esperando realmente uma mudança de atitude da sociedade. Eu acho que a pergunta está no ar. Bom, e se isso não acontecer, como é que nós vamos fazer diante de uma inflação galopante, diante de uma especulação no Black, que medidas duras ou que atitude o governo poderia tomar? Olha, eu queria me referir à Argentina, né? Quer dizer, eu acho que a Argentina, ela, num certo sentido, é um bom exemplo, porque houve uma reversão de expectativas muito grande e que propiciou um certo ambiente para que, enfim, para que as coisas começassem a mudar. Infelizmente, na verdade, do meu ponto de vista, na Argentina eles não aproveitaram esse período, né, que já está sendo chamado de efeito lua de mel, para fazer algumas reformas básicas e hoje nós vemos que, enfim, o dólar está começando a explodir, já está havendo alguns problemas. Então, isso nos dá, pelo menos, uma lição. Nos dá a lição de que é preciso que todas as reformas que venham a ser feitas sejam feitas imediatamente. Quer dizer, o início dessas reformas seja feito logo no começo para que elas possam surtir o efeito e que possam aproveitar esse período, que é um período de lua de mel, né, entre o novo governo e a sociedade, para que as mudanças, para que os resultados sejam feitos. O Congresso também, na verdade, o Congresso com o qual o novo governo vai se defrontar é um Congresso em fim de mandato, em período de renovação, e que vai se defrontar com um presidente eleito, né, com 50% dos votos mais um. É muito difícil que esse Congresso se constitua um obstáculo a esse governo, porque esse governo vem com a força dos votos. E, se esse governo acertar, e se for o governo Fernando Collor, com certeza vai aceitar, vai acertar, o próximo Congresso também não haverá problemas. Mas, enfim, voltando só à questão, então, de um lado, nós acreditamos nisso, quer dizer, que essa reversão de expectativas é muito importante, né, para que esse efeito, enfim, para que as reformas comecem a tomar lugar e comecem a surtir efeito. Agora, de outro lado, quer dizer, você diz, bom, se não acreditarmos na reversão... Ela acredita nas elites brasileiras, se as elites brasileiras vão realmente mudar. Olha, eu acredito no povo brasileiro, quer dizer, eu acredito que nós tivemos, como eu falei, não no primeiro turno, uma demonstração de que a sociedade quer mudar, né. Qual é a lição, o que nós vemos hoje, todas as análises do resultado do primeiro turno é isso, quer dizer, os grandes partidos, os grandes nomes, né, aquilo que se acreditava, caiu tudo por terra, né, o que é isso? Isso é a expressão do desejo de mudança da sociedade. E as elites não poderão ficar insensíveis a isso. José Antônio Severo, por favor. Desculpe, se a gente está esperando depois... Essa pergunta mesmo que o Aloysio fez, que o Jean Rocha colocou, o problema político que o governo vai ter para fazer as suas reformas econômicas, e já no segundo turno, quando se arma o atual momento político de hoje, o candidato Fernando Collor, queira ou não, está caindo nos braços do Centrão, o famigerado Centrão, que negocia o mandato do presidente em troca de canais, toda essa história aí contra a qual o próprio candidato se levantou durante a sua campanha política. Agora, esse pessoal terá, no mínimo, seis, sete meses no Congresso antes da nova eleição. Eu lhe pergunto, a senhora acha que o candidato terminará rompendo com esse grupo e não correrá o risco de ficar, como aconteceu já com o Jânio Quadros em 60, só, isolado, sem nenhuma base parlamentar, imobilizado por isso mesmo? Eu desconheço essa... Eu não sei de onde vem essa frase de que ele está nos braços do Centrão. Quer dizer, inclusive, nesse fim de semana, ele deu uma entrevista para isso que é senhor e coloca claramente, quer dizer, a ausência de compromissos. E eu reitero o que já falei aqui, quer dizer, quem está apoiando a candidatura Fernando Collor está fazendo consciente do seu desejo de mudança, do seu programa, do que ele pretende fazer. Mas é uma realidade política dos 500 deputados. Quem votará com ele, quem não votará diante das colocações, das posturas dos parlamentares hoje? Olha, nós acreditamos, eu vou de novo, enfim, repetir, quer dizer, nós acreditamos nisso, quer dizer, o próximo governo, sendo o governo Fernando Collor, enfim, tendo todo esse processo eleitoral, onde houve a discussão no programa de governo, onde não vai haver nenhuma medida mágica, né? Todo o programa vem sendo discutido à exaustão, como estamos fazendo aqui hoje, não é? O povo vai votar nesse programa, vai eleger o candidato, vai votar no candidato, vai votar, na verdade, no candidato que ele acredita, como fez no primeiro turno, que é o candidato capaz, que tenha o desejo, a obstinação, a vontade de realmente mudar o candidato, que consegue personificar esse interesse de mudança, e nós não acreditamos que o Congresso possa se contrapor a essa força, essa força que vem das urnas, essa força que vem da sociedade. A senhora acredita no Congresso, né? Eu queria continuar nesse assunto. Eu não acredito no Congresso, eu acredito na força dos votos e acredito no candidato Fernando Collor. Eu queria citar duas frases que, em geral, estão sendo ditas. São as seguintes, a primeira aqui, o Lula é temido porque todos sabem o que ele vai fazer. E a segunda aqui, o Collor é temido porque ninguém sabe o que é que o Collor vai fazer. Ou seja, disse, inclusive, que votar em Collor poderia ser votar numa caixa preta, quando você abrir a caixa, não se sabe o que vai sair lá de dentro, certo? Enfim, um candidato que não tem história, muita história. A pergunta é a seguinte, que garantia tem o eleitor, esse que vai votar no dia 17, de que esse programa, que a senhora está citando aqui durante todo o nosso programa, de que esse programa vai ser realmente colocado em prática. Qual é a garantia que o eleitor tem disso? De que ele vai botar em prática um programa progressista, como é esse que a senhora está contando? Garantia é a garantia que o candidato tem dado. Quer dizer, o candidato fez uma campanha, tem feito declarações, dá entrevistas, tem um programa de televisão, apresenta as suas ideias. As ideias que estão, na verdade, nesse programa são as ideias do candidato transformadas, mas são as ideias do candidato. E essas ideias têm sido colocadas por ele. O eleitor que votou nele tem a confiança nele. Quer dizer, eu acho que essa é a questão importante. Quer dizer, o eleitor, ele não vota só no programa, é o que eu falava há pouco, ele vota no programa e na pessoa que ele acredita que vai fazer, que vai realmente implementar aquele programa. Quer dizer, o eleitor brasileiro demonstrou, parte do eleitorado brasileiro demonstrou no primeiro turno, que acredita no candidato Fernando Collor. Tem confiança, tem confiança na sua capacidade, no seu desejo de mudar. Tem outro ponto aqui no programa. Eu vou só insistir um pouquinho. Só um pouquinho. Está no programa e eu duvido que o eleitor saiba que está esse ponto aqui no programa. Eu gostaria de ler. Não é da sua área, mas está no programa que a senhora é responsável. Está previsto aqui. Esforço conjunto do Ministério da Justiça, Polícia Federal e Secretaria de Segurança dos Estados, no sentido de, durante um período de 90 dias, concentrar todo o pessoal e equipamento disponíveis, militar e civil, sobrestadas férias, quer dizer, suspérias férias e licenças, na atividade de policiamento preventivo, ostensivo, maciço, numa demonstração de força e presença em todos os locais de maior ou média incidência criminal. Quer dizer, questão social vai ser questão de polícia? Não, a questão de polícia vai ser questão de polícia. O governador Fernando Collor, quando foi eleito em Alagoas, um dos principais compromissos da campanha dele, que foi cumprido a partir do primeiro dia de governo, foi combater o sindicato do crime. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando ele foi eleito, apareceu, inclusive, na televisão, as estradas sendo controladas, porte de armas e tudo isso. É um compromisso antigo dele, o combate à marginalidade, o combate ao crime. Então, a questão de segurança, a questão de polícia, é uma questão de polícia. A questão social é uma questão social. E é um compromisso. É sabido que esse tipo de operação, os resultados deles são altamente discutíveis. Isso é tido como coisa certa pela especialicidade. É, em Alagoas... Mas o Brasil não é Alagoas. Pois é. O Brasil não é Alagoas, mas o Brasil tem muitas partes parecidas com Alagoas. Se tiver uma polícia bem treinada, bem paga, não precisaria de operações desse tipo. E eu duvido que isso aqui tenha sido explicitado como está aqui. Nós não temos efetivamente, infelizmente, nós não temos. A polícia hoje, no Brasil, ela tem várias deficiências, deficiências de recursos humanos, deficiência tecnológica. Não tem um banco de dados adequado para dar informações, para ter uma resposta rápida. Então, em momentos emergenciais, nós temos, na verdade, nisso como em outras coisas, de usar todo o aparato disponível, todo o aparato possível, para combater algumas questões que nós julgamos importantes. Do mesmo jeito que nós julgamos importante a segurança, nós julgamos importante a questão do abastecimento, julgamos importante a questão da saúde. Essas forças serão mobilizadas, caso a caso, para resolver esses problemas, que são problemas que angustiam hoje a maioria da população brasileira. Angustiam a mim quando eu não consigo sair da minha casa, gosto de andar a pé e não consigo ir a pé até o restaurante mais próximo. Angustiam a todos, angustiam as pessoas que estão vendo. Então, esse é um problema, é um problema que tem que ser enfrentado, é um problema que tem que ser resolvido e será resolvido com os recursos disponíveis. Se hoje não temos uma polícia adequada, temos que aparelhá-la, mas, enquanto isso, temos que usar o que nós temos. Stephen Cunningham, por favor. Chegou finalmente a sua vez? Um tempo escasso. Está esgotando. Tem só três minutos, por favor. Zélia, uma das preocupações do PRN... Sobre o PRN é sobre a equipe de governo, que é um partido novo. Você podia adiantar a equipe de governo, especialmente na área econômica, que vai ter que segurar o rojão nos primeiros dias? Quem serão essas pessoas? Olha, o candidato Fernando Collor resolverá isso quando e se ele for eleito, como nós esperamos que ele seja, em 17 de dezembro. Essa definição é dele, cabe a ele e só será feita após as eleições. Mas você vai ser ministro do planejamento? Olha, essa questão não se coloca. Eu sou uma pessoa comprometida com algumas ideias, acredito que Fernando Collor está comprometido com essas ideias e estou trabalhando para ele. Toda e qualquer definição é uma definição que cabe exclusivamente a ele. Não o partido, então. Não o PRN. Cabe ao candidato Fernando Collor, que é o futuro presidente da República, se Deus quiser. Ferrando, uma última, bem curtinha, por favor, a senhora puder ser breve, o nosso tempo está no fundo. Voltando à pergunta inicial, qual vai ser o instrumento para preservar o salário real? O instrumento para preservar o salário real vai ser a política salarial, como eu me referi. Como vai funcionar? Hã? Como vai funcionar? Qual vai ser o indexador? Em cima de que experiência do passado vai se usar ou não? Não, nós vamos, como eu falei, quer dizer, nós temos três instrumentos dentro desse primeiro programa. Aqui são as reformas, que é o choque de credibilidade, a reversão das expectativas e a desindexação negociada que vai ser feita a partir de um grande entendimento, vai ser feita a partir dessas câmaras a que eu me referi, onde estarão sentados também os trabalhadores e onde será definida uma política coerente com a política do governo e que garante, que preserve, enfim, o crescimento dos salários. Ela vai ser negociada. Por favor, desculpe. Vai ser negociada. Professora, o nosso tempo está esgotado. Nós agradecemos a presença da senhora aqui no Roda Viva esta noite. Agradecemos a presença dos nossos convidados jornalistas. E o Roda Viva volta na semana que vem entrevistando a Luísio Mercadante, assessor econômico do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Uma boa noite a todos e até a próxima segunda-feira. Agradecemos a Luísio Mercadante, assessor econômico do PT, Luiz Inácio Lula 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 do PT. 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 Luiz Tchau, tchau.